Pode, o tanto que você quiser falar Boa tarde pessoal Estou aqui para fazer um depoimento só para Coffee & Joy Coffee & Joy para mim é uma Experiência muito boa de vida Todo dia Quando Eu venho trabalhar Tem sempre um Coffee & Joy me esperando E isso me deixa muito feliz Saber que eu vou começar meu dia bem Animado, assim, já com a Bebida que eu amo E principalmente com a qualidade Coffee & Joy Que faz todo o diferencial Esse aí galera, valeu